Hã? Jack com Roy? Sempre tive uma cabeça boa pra Arnone, mas não adiantou nada pra mim. Jack voltou pra San Francisco, mas isso já tem quase um ano. Ele é seu irmão? Amigo. Fiquei pra cuidar das terras. Eu e Jack, a gente se conheceu há uns dois ou três anos, quando eu estava de passagem por aqui. Estive ao oeste daqui. Me dei mal em várias escavações. Parece que a região toda ficou limpa. Triste de ver. Conhece o nome?